E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nobreg e hoje eu tô aqui pra contar o que eu achei do novo filme do Disney Plus, Um Pacto de Amizade. Um Pacto de Amizade chega ao Disney Plus no dia 31 de março, mas eu já tive a oportunidade de assistir. E é uma história fofíssima que quem gostava dos filmes do Disney Channel dos anos 2000, 2010, e tá com saudades aí dessa época, com certeza vai gostar. É uma história muito bem contada, que traz todos os elementos que a gente gosta de filmes teens, e ainda atualizado pros dias atuais, assim. É um filme que é muito legal pensar que a gente tá vendo na Disney e que tá muito bem feito. Mas eu vou entrar mais em detalhes sobre ele durante o vídeo, e se você já gostar, gostou do tema, tá ansiosa pra descobrir mais e assistir o filme, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal, sempre falo sobre filmes e séries teen por aqui, sobre conteúdos da Disney, sobre outros filmes e séries, sobre música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Em Um Pacto de Amizade a gente vai acompanhar a história da Mandy. Ela é uma menina ali super empoderada, que é muito focada no futuro dela, o sonho dela é estudar em Harvard. E ela vai fazer de tudo pra conseguir isso, então ela é a melhor da sala, sempre presta atenção em tudo, tem as atividades extracurriculares ali, certinho, ela quer muito passar lá. E aí, por conta dessa exclusão, assim, ela não vai nas festas, ninguém da escola sabe quem ela é, ela só tem um melhor amigo que é o Ben. Então, todos os dias eles estão um com o outro ali, fazendo tudo juntos. Sexta-feira à noite eles saem juntos, já tem a programação que eles sempre fazem. Sábado também estão juntos o tempo inteiro. É uma amizade muito forte ali. Enquanto a Mandy é mais empoderada, o Ben, ele gosta das coisas mais simples. Às vezes ele só quer uma coisa mais fofa pra ele. É muito legal essa dinâmica entre os dois. Enfim, é uma amizade muito bem construída, eu acho que já é a primeira coisa que vale a gente comentar. Os dois têm uma amizade ali que parece muito real. A química entre eles, como amigos, é muito fofa. E eu gosto da dinâmica dela ser empoderada, dela jogar as coisas na cara dele e ele ser o mais sensível entre os dois. Então, eu acho que isso já é algo que me conquistou logo de começo. E mérito disso são os atores, né? A gente tem a Peyton Elizabeth Lee como a Mandy e o Milo Manhan como o Ben. A Peyton é de Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais, outra série do Disney Plus aí bem legal. E o Milo, na verdade, é de Zombies, um filme aí super famoso e querido do Disney Channel. Então, os dois já são caras conhecidas da Disney, mas que juntos se deram muito bem. Eles já tinham atuado juntos também em Boogies Camealoha. Essa é a série, eles já tinham, então já tinham uma química. Mas agora o foco é completamente neles. E, enfim, eles deram muito certo ali. Então, é muito divertido acompanhar as programações deles, como eles são abertos um com o outro, a dinâmica da relação. E isso é algo que a gente é colocado logo de cara. Mas o que acontece é que sai a lista de Harvard e a Mandy é colocada na lista de espera. E aí ela tá conversando com a conselheira dela da escola e a conselheira fala que ela precisa de uma carta de recomendação forte se ela quiser garantir a entrada. E ela pensa que uma pessoa que poderia escrever essa carta de recomendação pra ela é o senador Lansing, que é um senador dos Estados Unidos super famoso e é pai do menino mais popular do colégio, que é o Graham Lansing. E aí ela decide, então, bolar um plano pra tentar ficar próxima do Graham e conseguir a carta de recomendação do pai dele. Então ela vai lá, enfim, tenta ir em festa, começa a se enturmar, descobre os interesses do Graham e consegue se aproximar dele. Só que quando ela se aproxima, ele é completamente diferente do que ela tinha imaginado. Você imagina que o menino popular do colégio é burro, tem interesses superficiais, só quer se aparecer, só quer pegar meninas e tudo mais. E ela descobre que ele não é nada disso. Ele é fofo, ele é sensível, ele tem os interesses dele, ele tem uma relação muito complicada em casa, que ele tenta esconder. Ele tem, enfim, faz caridade. Então, assim, isso pega ela completamente de surpresa e ela, obviamente, vai ficar ali meio balançada. Enfim, não quero dar spoilers, porque é uma história muito fofa, mas esse é um filme que me surpreendeu por conta, enfim, atuação bem desenvolvida e é uma história que ela não cai no que você não quer. Essa é uma história que poderia facilmente cair na Mandy, se transformando nessa menina que tem que escolher entre dois caras. E não acontece isso. É mais sobre amizade e ela descobrindo ela mesma. E isso é muito legal numa história da Disney, entendeu? É uma história da Disney ainda que traz várias indiretas em relação a mulheres como protagonistas, que ela brinca que, enfim, é raro encontrar mulheres assim. É um filme que brinca com um casal homossexual ali que aparece, tipo, ela faz piada com isso e mostra que os dois estavam juntos ali no meio. Tem representatividade, enfim, nela como uma protagonista asiática, mas a gente também tem um elenco mais diverso com outra atriz muito importante aí, que é negra. Ela faz a Latoya, que também, assim, é um personagem que surpreende. Não cai nos clichês que a gente sempre vê dentro de escolas em filmes teen. Que, tipo, tem a rainha que é maldosa, que pisa em todo mundo. E aí, o atleta que ele sempre vai te decepcionar porque ele prioriza ele mesmo. O pessoal inteligente que fica excluído. Ele tem essas personalidades, mas os personagens são mais profundos, sabe? Esse é um filme que eu tava assistindo achando que eu ia gostar, porque eu gosto de filmes teens, gosto de filme da Disney, mas eu não imaginei que eu fosse amar. E eu gostei muito mesmo, porque ele me surpreendeu. É um filme que cumpre os requisitos que você espera de um filme adolescente da Disney, mas ele entrega mais do que o esperado. Ele tem aquela lição final que sempre você imagina que tenha num filme da Disney, mas é uma lição que traz um empoderamento também, que vai além do que você espera e que te surpreende de certa forma. Você sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas você sempre tá torcendo pra não acontecer a parte errada ali. Dá sempre pra história ir pra dois lados e você fica, meu Deus, espero que não vá pra esse lado. E a história não decepciona nesse sentido. E eu nem cheguei a comentar sobre qual é esse pacto de amizade, né? A Mandy, pra agradar o melhor amigo dela, o Ben, enquanto ele tá nessa fase mais bad, que ele não consegue fazer nada, que ele, enfim, todo mundo tá indo pro baile de formatura e ele tá sozinho, ela convida ele, então, pra ir pro baile de formatura com ela. Ela quer, enfim, vamos juntos, já que a gente é melhor amigo e a gente tá sozinho. Então, eles fazem esse pacto pra eles irem juntos pro baile e não irem sozinhos. Mas, né, obviamente, muita coisa vai acontecer no meio, mas é fofa como a relação entre eles é construída. Enquanto a gente vê também um pouco da Mandy com o Graham, né, que é o cara popular, a gente também tem o desenvolvimento do Milo com a Latoya, que é tipo a rainha do colégio, que é aquela menina que ele olha e, tipo, fica super intimidado, porque ele acha que, enfim, ela vai ser maldosa e que não vai nem saber o que ela é e ela também surpreende. Então, a gente tem três relações aí principais sendo desenvolvidas, mas sem nunca perder a essência do filme. Então, eu acho que esse é o principal. Eu gostei muito mesmo dessa história. E eu quero que outras pessoas assistam também pra incentivar, porque é muito fofo. Se você gostava dos filmes do Disney Channel nos anos 2000, 2010, se você gosta de esse tema de escola, amizade, romance, esse filme é perfeito, porque ele traz tudo isso de forma muito bem feita. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu realmente achei o pacto de amizade muito fofo e indico aí pra quem gostar desse tema assistir quando ele chegar ao Disney Plus no dia 31 de março. Se você gostou do vídeo, não esquece de comentar aqui se você ficou com vontade de assistir ao filme, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!